E é isso aí pessoal, os filhinhos do canga também, vamos separar para pelear alguns aí, viu? Olha aqui, será que é a cópia do pai? Sete meses, a cópia, a cópia é idêntica ao pai, filho do nosso canga que vem lá do Té do Nelsão. Uns investimentos altíssimos que a gente comprou destinado para a cria. Tá aí, filho do canga na nossa taura com chip 100, meu Deus do céu.